O espaço profundo, bem na galáxia bomba, no planeta Pantarion, 5 meteoros vão cair nele. O espaço profundo, bem na galáxia bomba, no planeta Pantarion, 5 meteoros vão cair nele. Uma tal fortaleza sendo construída, não tive contato desde então, e não consegui contato com ele. É para onde deve ir agora. Vá a Pantarion e ache Max. Tu precisas investigar antes. É com você, Boomer Min. Salve rapaziada, sem menos a mais um gameplay de Boomer Man Tournament. Bora continuar nossa jornada rapaziada. Olá, interessado neste ovo? Pebiste dorme dentro deste ovo. Ele caiu de um penhasto. Não podia deixá-lo, então levei-o para casa. Quer ele? Faça-me o favor. Então, leve esta farinha a minha irmã, Gin, em Y. Traga o pão dela para mim. É o que eu te peço. Boomer me pegou a farinha. Viu os ninjas quando pulam? Demoram a pular de novo. Você pode usar isto como vantagem para atacá-lo sem nenhum problema. E aí, jovem. Primeira vez por aqui? Recomendo as fontes quentes. É difícil achar, mas é importante. Espero que tenhas encontrado. Se não, comece a tentar... Encontrar. Bom, nós já sabemos onde está. Queres ir ao castelo? Desculpe. A ponte daqui caiu. Só quem podia ajudar... Era um cara muito chamado... Pebiste. Você está bem? Então, calma. Sossegue. Você vai lá. Cuidado. Vou me chamar de presa da besta. Quer ouvir toda a história? Ok. Um ano atrás, quando caíram meteoros, um estranho poder apareceu. Fantasia foi atacada. Agora, monstros vagam no local. Emeralda deixou Fantasia. E foi ao Palácio da Fada. O guarda sabe mais. Eu ia perguntá-lo. Alguém parecido com Max veio. E no outro dia, começou um temporal. Então, a ponte caiu. Agora, o palácio está congelado. É tudo que eu posso te dizer. Bem-vindo. Queres medicamento? O gibis tem muitas informações. Bom mesmo, pegou um medicamento grande. Eu tinha dado um corte, rapaziada. Mas, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Deixando seu comentário abaixo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.